Bom, vamos para a série, meu amor. A série de mim tem quatro blocos e esse primeiro bloco vai ser com ênfase no controle da extensão do joelho, fazendo os movimentos com sobrecarga para diminuir o efeito de condomarássia, diminuir o efeito de joelho de atleta e melhorar um pouco a mecânica também da corrida. Tá jóia? Então, olha aí como é que ficou.